Olha só, chegou na medida que eu falei pra vocês, eu coloquei lá atrás, ó, tá vendo que ele tem que ficar nesse ponto aqui, somente a medida da frente pra cobrir os seios. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar reto um pouquinho aqui dos dois lados pra cobrir o que falta, e em seguida eu faço diminuição. Bora lá? Eu vou trabalhar com o roxo, e aqui em cima eu vou repetir essa sequência de rosas que eu fiz, de rosa, de rosa, de rosas, de rosa, pra chegar aqui no pescoço. Bora lá? Pronto, olha só. Eu vou fazer a carreirinha de rosas, de rosa aqui, minha. Gente, eu tô com essa carreirinha de rosas na cabeça, tá vendo? Vou fazer a carreirinha de rosa aqui, ó, vou prender aqui com o ponto baixo. Do mesmo jeito que a gente faz aqui pra fazer o amarelo, eu vou fazer aqui pra fazer a base da minha última carreira. duas, três aqui, prendo nesse, uma, duas, três, prendo nesse, uma, duas, três, prendo nesse aqui, e aqui eu não preciso mais voltar. Nesse que eu fiz aqui, nem precisava ter feito aqui do cantinho, eu só ia ter saído daqui pra aqui, pra já dar largura. Vou fazer isso, peraí. Olha só, tô saindo aqui do meio, porque eu não preciso ir lá pra lateral. Quando eu vi a cor, o acabamento, ele vai ficar... Duas, três, prendo aqui. Uma, duas, três, prendo nesse aqui. Agora, eu venho com o acabamento, viro o meu trabalho. Quem quiser, uma, duas, três correntinhas, ponto alto aqui dentro. Uma, duas correntinhas, laço. Vou fazer um ponto alto aqui, em cima desse, tá vendo? E um ponto alto aqui no meio. Uma, duas correntinhas, laço. Um ponto alto em cima do ponto baixo, um ponto alto aqui, duas correntinhas, laço. Vou fazer um ponto alto aqui dentro, e um ponto alto aqui na lateral, pra ficar igual dos dois lados. Agora, eu vou ver se já tá com a menina. Eu vou fazer mais uma carreira, porque eu tô achando que é... Ele fica bem alto, né? Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço. Um ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas, laço. Um ponto alto aqui, nesse mesmo ponto, nesse ponto seguinte, ó. Ponto alto em cima de ponto alto sempre. Nessa sequência de pontos, pelo menos, né? Uma, duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Esse é o último vídeo do nosso trabalho, meninas. Porque próximo, aí a mãe já tem outro projeto, tá? A mãe já tem outra coisa. E eu vou ficar surpresas com o que a gente vai fazer amanhã. Hum, o que será, hein? O que a gente vai fazer? Vamos embora. Vou arrematar aqui. Vou vestir, vou e ver como é que tá na boneca. Olha só, tá no ponto que eu quero, tá vendo, ó? Aqui, agora, eu vou cortar o fio e vou fazer o acabamento da lateral. Aqui nas costas, vocês também, que tem um monte de pontinhas de linha, a gente vai fazer o acabamento com... Eu vou fazer a costura aqui nas costas com o ponto baixo. É, fazer ela já cobrindo e escondendo todas as pontas de linha. Eu vou deixar uma abertura aqui atrás, mais ou menos aqui. Tá vendo aqui a dobra do joelho dela? Isso aqui é outra articulação do joelho, certo? Eu vou deixar a abertura daqui pra baixo. Quem quiser deixar a abertura mais alta, pode deixar. Só cuidado pra não deixar a abertura muito alta, tá ok? Uma abertura, uma fenda de costas de vestido legal de uma saia, é que ela fique pelo menos a essa altura aqui, ó. Um pouquinho acima do joelho. Que aí você tem condições de se mover, se locomover sem problema, ok? Vamos ver como é que tá ficando o nosso vestido. Olha só, ele tá ficando dessa forma. Eu vou até afastar um pouco a câmera pra vocês verem, olha só. Vou fazer essa aqui. Olha só como que ele tá ficando. Eu, particularmente, tô achando bem bonito, colorido, ó. Comecei aqui embaixo com o branco, que ficou muito discreto, apesar da cor de aqui ser colorida. E ele ficou assim. Olha o detalhe aqui no decote. Aqui é só fazer o acabamento com o ponto baixo e a gente tá com a peça finalizada. Eu vou trabalhar também o acabamento das laterais e ele tá ficando assim. Nosso vestido ficou bem colorido, bem bonito. Eu não achei que essas cores fossem combinar tanto. No vídeo de amanhã, aliás, a gente vai ter outro vídeo que eu vi do acabamento, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é de nós. Amanhã a gente termina o nosso projetinho. E em seguida a gente tem um outro trabalho. Lembrando que todas as sextas, 3 da tarde, tem live aqui no canal. Pra gente aprender um pouquinho mais sobre costura, sobre modelagem, sobre combinação de cores, adaptação de receitas e criatividade. Tá bom? Eu conto com vocês e até amanhã. Tchau! 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 Obrigado pra mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Gleia Diniz. Hoje a gente vai continuar a traçar nossa sábia porque ela já tá no ponto que eu preciso de fazer a diminuição pra cintura. E em seguida a gente trabalhar a parte superior do nosso vestido. Lembrando que eu tô fazendo esse vestido em miniatura, mas você pode fazer no tamanho que você preferir. É só usar um fio mais grosso e aumentar as sequências de carreiras. Tá jóia? Gostou? Tá feliz? Vamos embora? Vamos fazer. Então já destoura o like, se inscreve, compartilha nas redes sociais. Quero muito agradecer as amigas que estão me mandando. E lembrar que a gente faz crochê com o coração e com as mãos. Então, solta a imaginação e bora fazer crochê. Pra quem não tinha visto antes, meninas, eu comecei esse vestido há uns três vídeos, há uns dois vídeos, esse é o quarto vídeo, aliás, que a gente tá fazendo. E eu trabalhei todo o comprimento com todas as sequências de pontos. Quem não viu, procura aqui no canal, por favor, que dá pra você ver. A gente chegou na altura do quadril, olha só. Eu tô com ele aqui na altura do comprimento longo. Ele vai ter uma abertura nas costas. E agora tá no ponto de eu fazer a diminuição pra cintura. Como eu sempre faço as minhas peças a partir de moldes... Gente, isso aqui, tudo que vocês vêm aqui do lado, ó. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui tudo. São as minhas que eu tô usando nesse vestido, tá? E eu tô usando a agulha 0.6 milímetros, tá? Tô com a 0.6 milímetros. Acho que vai dar pra ver assim, ó. Aí, ó. Uma 0.6 milímetros. É a agulha mais fina que eu encontrei. É bem fininha mesmo. Tá vendo, ó? Essa é a agulha que eu tô usando. Bom, agora a gente vai fazer a diminuição pra cintura. Pra fazer, não tá na dúvida de tamanho real, usa um molde pra você se orientar. Como essa minha peça tem abertura no meio das costas, o que eu vou fazer é bem simples. Eu vou marcar as duas laterais pra fazer as diminuições. Não se preocupe com as sobras de linha. A gente vai fazer o acabamento. Quando a gente vai fazer uma costura, a gente vai fazer o acabamento, ok? Eu já verifiquei, tá no comprimento que eu quero. Marquei. Aqui vai ser o meu centro... Deixa eu baixar a câmera. Aqui vai ser o meu centro da frente. Aqui eu sei que é o meio das costas. Então, é o seguinte. Eu pego essa ponta aqui, conhecido como o meio da frente. Nesse ponto aqui, aqui é a minha lateral. Eu vou botar uma marcação aqui pra eu definir onde que é a minha lateral. Eu tenho um certo pedacinho de linha aqui, mas hoje, por incrível que eu pareça, eu não estou encontrando eles. Deixa eu só pegar meus pedacinhos de linha pra marcar. Quando eu marquei uma lateral, eu vou contar quantos eu tenho. Uma, duas, três. Eu vou contar no mesmo ponto do outro lado. Um, dois, três. Eu sei que aqui vai ser o meu outro lado. Minha outra metade... A minha outra lateral. Então, eu vou pegar novamente mais um pedacinho e vou fazer a marcação no mesmo ponto. Eu aconselho a você... Antes de você fazer, prender suas marcações... Um, dois, três. Eu sei que é nesse ponto aqui. Eu vou pôr as minhas marcações aqui, mas eu também vou fazer um favor pra mim mesmo e pra vocês. A gente já vai fazer logo a outra carreira, que é uma carreira de reta pra poder ajustar. Tá? Uma rada aqui. Pronto. Aí, o que a gente tem? Frente e costas. Separadamente. Ok? Vou pegar a minha linha amarela, que é a minha linha que eu trouxe um combate pra fazer essas listras aqui de ponto alto. E vou fazer a minha correntinha. Eu vou colocar as minhas diminuições somente nas laterais. Nos dois lados. Eu posso colocar... Eu não gosto das diminuições só na lateral. Posso diminuir isso no corpo inteiro, na cintura inteira? Pô, daí você pode. Aí vai do gosto de cada pessoa que tá fazendo. Eu prefiro fazer só nas laterais, porque a minha peça vai ficar com um acabamento melhor. Ok? Deixa eu prender aqui a minha linha. Vou baixar a minha câmera também, porque ela tá muito alta. Vocês não vão nem conseguir ver nem mostrar pra vocês. Baixei agora. Uma, duas, três correntinhas. Metade prendo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Prendo na seguinte. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Outra coisa. Não aconselho que você diminua nas quantidades de pontos dessa carreira que a gente tá fazendo aqui ainda. Das correntinhas pra servir de base não, tá? Se você quiser diminuir, diminui só nessa daqui do meio. Se você diminuir em todos, você vai fazer uma série meio flanzida. E não é o que a gente quer. É um vestido justo, não é um vestido flanzido, né? Então, eu vou fazer aqui logo. Uma, duas correntinhas. Tá fazendo com três, diminui pra duas. Quando eu vier na próxima carreira, eu faço meu outro ajuste. Aí, uma, duas, três correntinhas. Prendo nessa daqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Prendo nesta. Uma, duas, três. Nessa daqui. Uma, duas, três. Nessa daqui. Eu não vou tirar minha marcação ainda, porque eu preciso dela pra próxima carreira, tá ok? Prendo aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aliás, aqui eu já tô no ponto, minha marcação tá aqui. Então, aqui eu só vou fazer com dois, pera. Vou fazer só duas aqui. Lembrando que, tá fazendo com a linha mais grossa, talvez você precise de mais correntinhas pra que a peça não fique, vamos dizer assim, muito esticada, não fique muito justo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vem pra isso da frente. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui. Uma, duas correntinhas. Um meio ponto alto aqui na lateral. Muito cuidado quando você for fazer pra você prender no lugar certo, ok? Vou fazer um ponto alto aqui. Vira o meu trabalho. Três correntinhas pra subir. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Um ponto alto aqui no meio. Dois pontos altos aqui. Se você quiser. Se quiser fazer só um, também pode. Um ponto alto aqui. Três aqui. Um. Dois. Três. Ponto alto em cima desse daqui. Um. Dois. Três aqui. Ponto alto aqui. Aqui eu vou fazer ponto folha. Aliás, aqui é simples, pera. Metade daqui. Baixa, meu benzinho. Oxi. Metade desse. Metade desse daqui. Puxa. Finaliza. E agora eu sinto. Um. Dois. Três. Ah, Glenda, mas eu não tô fazendo... Eu vou ter... Eu não tô fazendo miniatura, eu tô fazendo tamanho grande. Dá certo desse jeito? Dá. Detalhe aqui. Próxima carreira que eu vou fazer aqui, é a carreirinha de meio ponto alto, certo? Verde. Então, o que que eu vou fazer? Né? Eu também faço outra diminuição. Eu tenho carreirinha de ponto folha. Lembra que a gente usa duas correntinhas pra separação? Eu vou fazer só uma. E aqui nesse ponto da lateral também, se for o caso, você pode fazer o ponto folha com três. Lembra que aqui eu fiz um ponto folha pra diminuir? Então, eu posso juntar o espaço de três pontos folha e fazer um só, diminuir a quantidade de correntinhas. As diminuições são feitas sempre. Diminuir a quantidade de correntinhas e com ponto folha, tá ok? Eu vou terminar a minha carreira e volto com vocês. Do outro lado, na mesma marcação, eu faço igual eu fiz aqui com o ponto folha, tá ok? E volto já com vocês na próxima carreira. Olha só, cheguei aqui do outro lado novamente, eu vou fazer, ó. Em cima do ponto baixo, eu faço meio por metade do primeiro ponto. Aqui no espaço onde eu tinha feito só duas correntinhas, eu faço metade de um ponto. E aqui do outro lado, eu faço metade de um ponto, tá? Agora, eu não preciso nem seguir, é só seguir aqui, ó. Um, dois, três, aqui. Agora, eu vou terminar a minha carreira, ok? Já diminuiu bastante e não vai ficar a minha peça, olha, vai acenturar bonitinha, sem ficar com um flanzido na frente. Pronto, agora, como eu já fiz a marcação do lugar da minha diminuição, eu posso tirar os meus marcadores, tá? Use os marcadores que você tiver, gente. Não precisa comprar marcador caro em loja, não. Faz o marcador com um pedacinho de linha. Guante sempre sobras de linha pequenininha em casa, assim, que aí você usa como marcador. Tá de boa, não tem problema. Eu nunca comprei marcador, eu acho que eu só meus pedacinhos de linha, ok? Carreira de meio ponto alto. Agora, a olhinha saiu da agulha, ô, coelhinha chata. Vamos embora. Meio ponto alto, mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. E lembra sempre de ir conferindo com as medidas da sua cliente, tá? Sempre vai conferindo. Meio ponto alto pra cada ponto da minha base, quando chegar lá no ponto, ponto folha, eu mostro pra vocês. Olha só, deixa a minha primeira focar bem. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui o meu ponto folha, eu vou fazer metade desse primeiro ponto que eu tenho antes dele, metade do ponto em cima dele, e metade em cima do outro ponto. Vou fechar tudo de uma única vez. E vou fazer um meio ponto alto pra cada ponto da minha base. Seguindo, ok? Fiz a minha diminuição. Vou verificar se tá com a medida que eu quero, e vou continuar o meu trabalho. Uma dica, pras meninas que tem o busto mais estreito que o quadril. Não precisa, depois de fazer a diminuição pra cintura, não precisa fazer o aumento. Pra quem tem o busto na mesma largura do quadril, que você fez a diminuição e de seguida ela vai aumentar, que é o tipo ampulheta, precisa fazer o aumento. Como que eu faço o aumento? Aonde a gente fez ponto folha, a gente vai reverter e fazer dois pontos no mesmo ponto de base, ok? No caso da minha boneca, ela tem o busto mais estreito que o quadril. Então, eu não preciso fazer o aumento que eu falei pra vocês. Tá joia? Ela vai só manter essa mesma medida aqui até em cima. Eu vou fazer aqui o restante da minha carreira, respeitando lá quando chegar no final, a medida que eu preciso. E vou seguir aqui fazendo novamente, repetindo os padrões de pontos que eu quero. Depois de estar aqui, esse ponto aqui, esse, 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 e repete até chegar no ponto da altura da cava, ok? Eu vou pausar e já volto. Meninas, o nosso vestido tá na altura de uma saia já, olha só. E eu quero mostrar a tela pra vocês aqui na cintura, olha como ele ficou certinho aqui na cintura, tá vendo, ó? Por que que ele ficou assim? Porque eu fiz diminuição só nas laterais. Se eu tivesse feito diminuição na peça inteira, eu teria ficado como um flanzigo e eu não quero, olha. Tá ficando dessa forma. Agora a gente vai trabalhar pra superaíro do nosso vestido, bora lá? Olha só, eu fui verificar nela, ainda dá pra diminuir mais uma carreira. Eu vou diminuir, não, não vou porque eu quero colocar um forro, porque vocês vão notar que a mulher é muito branquinha, e se você for mais branquinha, tipo eu, ó, fica aparecendo tudo por baixo. Então, eu vou deixar o espazinho pra colocar um forro, provavelmente vai forrar com algum tecido. Eu vou trabalhar agora em linha reta até a altura da cava, com os mesmos sequentes padrões de pontos alternados. Uma coisa que eu reparei aqui, essa carreira aqui, também deve ser repetida. Por que que eu não repeti? Porque ia ficar muito grande a minha cliente, a minha boneca, no caso. Então, veja sempre isso, e essa cor, eu não achei que ela não fosse combinar tanto na sequência dos pontos também. Mas aí eu falei como eu falei pra vocês, vai do gosto de cada um. Agora a gente vai fazer a sequência dos padrões de ponto folha, e eu vou seguir a altura até chegar na altura da cava. Três, rapidinho eu chego lá, quatro. E eu vou fazer aqui, já volto com vocês, pontos folhas agora, meninada, bora sim, bora. Fazer ponto folha, puxa a metade de um. Eu tô aqui exatamente na altura da cintura. Deixa eu virar as costas pra vocês verem, eu coloquei o movimento aqui pra fechar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele com o decote em U. Eu vou sair aqui do meio das costas, trabalhar em direção pra um lado, e em direção ao outro. Até chegar, eu vou deixar o decote em V nas costas. Quem quiser deixar o decote reto, vai trabalhar em linha reta. Manter a mesma agulha e tudo, até chegar na altura daqui. E você põe o fechamento aqui no meio das costas. Como eu não quero isso, eu vou fazer o decote em V. Eu vou trabalhar pra cá e pra cá. Como que eu vou fazer isso? Com o ponto folha. Eu vou pausar aqui, já volto com o nosso filme pra vocês como que tá ficando. Olha as costas do vestido. Deixa eu mostrar pra vocês a saia. Eu achei lindo a saia quando finalizou. Quem quiser fazer só uma saia longa, olha, fica show. Bora lá trabalhar. Olha só, já prendi o ponto aqui. Vou fazer só mais duas correntinhas, mais uma correntinha aqui, porque eu quero que seja logo o ponto folha aqui na lateral, tá? Fiz o ponto folha, vou fazer duas correntinhas pra eu subir de espaço, pulo a mão da frente. Aliás, gente, espera aí que eu já errei. Bom, olha só. Ficou regindo o que eu tinha feito, gente. Eu vou começar logo com o verde, eu tinha esquecido. Vou laçar a minha agulha, vou fazer metade desse ponto aqui, e vou só laçar. Da frente eu laço novamente. Quando eu vier com a minha carreira, eu vou voltar daqui, e vou seguir com meio ponto alto pra cada ponto da minha base, ó. Até chegar aqui, até faltarem dois pontos na outra extremidade. Espera aí que eu já... Olha só. Tô fechando aqui, ó. Metade desse, e metade desse aqui, ó. Finalizei. Agora, arremato a minha linha. Venho com a sequência seguinte, que é essa daqui, e repito aqui em cima. Começo a partir daqui, já fazendo ponto folha. Quando eu for começar aqui, meninas, eu vou começar em cima daquele ponto folha que eu fiz. Nesse aqui, ó. Tá vendo? Aqui no cantinho. Prendo aqui com um ponto baixo, uma correntinha, laço, ponto seguinte eu faço o ponto normalmente. Fiz meu ponto folha. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no seguinte eu vou fazer. Quando for pra o meu último ponto lá da extremidade, é aqui eu faço dois pontos mesmo. Pulo um da frente, ponto folha. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Quando chegar aqui no final pra último ponto folha, eu volto mostrando pra você. Olha só, fiz toda a carreira, certinho, tá vendo? Cheguei no último aqui, eu vou laçar. Como eu só tenho três pontos aqui, eu vou pular o primeiro. Fiz só uma correntinha de separação, puxo esse, puxo esse, arremato e faço o último, tá? Isso vai acontecer, ou então se você quiser, junta os três num só, também dá certo, tá? Junta os três num só, também dá certo. Isso pode acontecer quando a gente faz diminuições, mas não tem problema nenhum. Arremata e segue pro próximo ponto. Sempre que eu for fazer, a minha dica é, diminuição com o ponto folha de um lado e outro, até a gente ter soltar, exatamente, sabe essa marcação que a gente fez aqui nas duas laterais? Até a gente tá em linha reta com elas, tá ok? A gente vai diminuindo, diminuindo, até que fique exatamente nesse ponto, ó. Tá vendo aqui onde a gente fez a diminuição pra cor da cintura? Então, a gente vai trabalhar a diminuição de um lado e outro, até que o nosso trabalho fique somente, resumido, somente a frente. Daqui pra aqui, tá? Trabalha só esse pedacinho aqui da frente, pra fazer o decote, ok? Então, diminui de um lado e outro, seguindo os padrinhos de pontos, até você ter somente a medida da frente. E eu já volto. Obrigado. Obrigado.